O Twitter será suspenso no Brasil após Elon Musk questionar e desafiar as restrições impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bem, nos últimos dias, Elon Musk, por meio de sua rede social o antigo Twitter, agora chamada Equis, publicou que pensa em fechar sua sede no Brasil, pois não pretende manter as restrições impostas pela justiça brasileira. Em outra publicação, Elon Musk desafia Moraes e pede seu impeachment.